Eu tô mães! Eu tô mães! Abre, pode! Abre, brumoso! Abre! Abre, brumoso! Ooooooh! Se voilou como o salvo! Envanado! Jajaja! Jajaja! Agora está aqui nesse novo luchazo que vai estar no próximo 12 de diciembre 14 de diciembre e você vai poder disfrutar aqui no vídeo Multicolor Vamos a ver com você com quem é o ganador de este concurso Recuerda que vocês são Atualistas! 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 Suave porque pican a dois altos, meu amor e acuérdense que se os dois altos se pican vocês dizem que não havia E dar aplausos para o amigo de Cartago Oiga, José, oiga eu acho que a realidade de Cartago é este é o mais grande Eu acho que é uma coisa Dijimos gritos ou aplausos? Por o que seja Dijimos aplausos Aplausos para o amigo de Cartago